Olá pessoal, durante muitos anos eu fiz um vlog na internet e agora migrei para um canal do YouTube. Então tem o meu próprio canal lá e a gente está fazendo essa campanha do Apoia-se para você poder ser um parceiro do nosso canal. Você apoiando o canal, você vai ser membro aí do vlog. A gente grava um vlog todos os dias, eu gravo um vlog sobre vários temas diferentes. A gente está no grupo da resistência aí lutando contra essa opressão. Falam de assuntos que muitas vezes as pessoas também não falam no seu cotidiano. Então se você quer ser um membro, quer participar, apoia esse projeto aí, seja bem-vindo. Que além disso você está apoiando a Selo Povo, a Onda Sul, a Interferência e todos os projetos que a gente faz parte. Tá bom? Seja bem-vindo ao vlog e ao canal Ferrez. É nóis!